Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra curtir o esterco que eu compro aqui eu comprei aqui, pessoal, esse esterco aqui faz duas semanas que eu tô curtindo ele, ó ele ainda não tá curtido olha a diferença desse aqui, esse aqui, ó ele já tá curtido, tá vendo, pessoal? ele fica tipo uma terra, soltinho, ó esse aqui eu posso botar nas minhas plantinhas, na minha horta sem medo ó eu coloco aqui no saco, pessoal, que eu não tenho onde guardar, não tenho muito espaço aí eu sempre peço pro meu marido comprar aqui é onde eu guardo meus adubos, ó, tem mais esterco aqui aí quando esse aqui tá pronto eu vou curtindo o outro aos poucos pra sempre ter já o esterco curtido pra quando eu usar tá tudo direitinho, ó todo dia, pessoal eu vou regando assim, aos poucos, assim, ó, molhando ó ó, pra ele ir curtindo não precisa encharcar pra escorrer, não, pessoal ó todo dia eu vou jogando água assim ó aí ele vai descer pro fundo ele vai curtindo tá vendo, tá vendo, pessoal? tá no saco, ó, eu furo, faço uns furinhos no saco pra não ficar abafado e outra coisa que eu faço também, pessoal eu gosto de fazer aqui ele já tá uma semana curtindo, duas semanas curtindo, na verdade tá duas semanas que eu tô jogando água aqui aos poucos vai curtindo eu gosto de colocar um de minhoca, pessoal isso aqui vai ajudar acelerar pra ele curtir e ele vai ficar mais rico e nutriente porque o mudo de minhoca ele é muito bom eu gosto de usar nas minhas plantinhas é um ótimo adubo também, pessoal aí o que eu faço? depois que eu curtir umas duas semanas que eu tô curtindo ele ele ainda não tá pronto, pessoal eu coloco um de minhoca aqui vai ter vários criatinhos de minhoca e vai ajudar a acelerar isso eu vou aqui, ó coloco aqui tem dois quilos, pessoal dois quilos de um de minhoca eu compro isso aqui também, tá, pessoal? eu coloco dois quilos de um olha só como ele é, ó, pessoal parece uma terra ó você vai ver depois como é que ele fica ele fica muito bom esse esterco aqui, pessoal isso aqui vai ajudar vai acelerar o esterco a curtir o esterco, pessoal vai acelerar vai ficar lindo vai ficar muito bom ó, tá vendo? aí mexe assim eu coloco mais água mas depois que você tá curtindo já duas semanas ou três, pessoal aí você coloca um de minhoca, tá? não coloca com ele sem estar curtindo antes não porque porque no humo de minhoca vem minhoca também, pessoal vem vários ovinhos de minhoca tá? senão você vai matar essas minhoquinhas que vai ajudar aqui o processo e aqui elas vão ajudar vai acelerar o meu esterco a curtir ó aí eu vou deixar aqui tá vendo, pessoal? não precisa encharcar pra escorrer, não você vai todo dia vai jogando água aqui e ele vai curtindo tá? ficar uns dois meses ou três meses vai depender esse aqui, ó vocês podem ver ó como ele tá muito bom, ó ó parece uma terra, ó fica soltinha tá vendo, pessoal? ó fica fácil de trabalhar, ó ó só que bonito e assim eu posso usar nas minhas plantinhas sem medo eu preciso muito de esterco pra trabalhar na minha hortinha aqui aí eu peço pro meu marido comprar pra mim eu compro uma quantidade grande porque aí sempre vou ter porque como eu preciso bastante não adianta pedir pouquinho um saco eu preciso de eu compro uma carroça de esterco aí eu corro aqui e tenho uma carroça de esterco por isso que tá esse monte de saco aqui aí eu vou curtindo vou usando esse aqui depois vou curtindo o outro assim eu sempre vou ter no meu esterco mas esse esterco pra mim aqui vai dar pra usar um ano inteirinho porque eu faço adubo líquido dele também eu não uso ele assim só na hora que eu vou preparar a terra porque eu vou tudo assim, ó na hora de preparar a terra depois eu vou fazendo um adubo líquido pra ele render mais pra mim, né pessoal pra não ficar toda hora comprando aí ele dura um ano aqui esses esterco vai durando um ano eu vou usando esse aqui aí acaba esse aqui eu tenho esse aqui que já tá curtindo aí esse aqui já tô usando eu vou vou curtir no outro e assim vai pessoal aí eu compro um de minhoca também eu compro farinha de osso tá porque eu não pronto só com folhas eu pronto tomate eu pronto pepino eu pronto pimentão então eles precisam de mais nutrientes não só nitrogênio eles precisam de fósforo eles precisam de outros nutrientes tá aí isso aí pessoal obrigado é um vídeo que eu vou mostrar como é que eu faço aqui vou mostrar a vocês o meu adubo vocês podem ver que eu compro esteia com cumbum de minhoca farinha de osso que eu vou usar na minha plantinha eu tenho muita planta eu tenho pé de fruto em vaso eu tenho horta em vaso fora o meu jardim muita coisa aqui por isso que eu tenho essa quantidade grande de adubo aqui em casa tá mas aí eu vou usando com sabedoria né pra não gastar logo porque essas coisas não são baratinhas isso aí pessoal muito obrigada fiquem todos com Deus tchau pessoal